Não sei quantas vezes eu já chorei, não sei o que eu já pensei. E agora o que eu vou fazer? Vou continuar pagando 900, 600, 700 e tem que pagar o banco de onde eu vou tirar. Dona Sônia ralou muito nessa vida. Eu tenho três filhos. Tem uma que vai fazer 33, um de 32 e essa que fez 30 agora. E como é que a senhora criou a família? No tanque, na pia e no fogão de alguém. Até que se aposentou por causa de um problema sério no joelho. Eu consegui trabalhar, enquanto eu dei conta de ficar em pé, eu consegui. Aí teve um momento que, sabe, a gente não quer se entregar, a gente não quer falar, acabou, não dou conta. Mas enquanto eu dei conta, eu fui. Foi caso de cirurgia. Acabou tendo que passar por três. No dia 16 de julho do ano passado, a última que fez. Mas pra mim andar é muito difícil. Pra mim, na minha mãe, pra mim, ir na casa dos meus filhos, que eu moro sozinha. Depois das cirurgias, a dona Sônia ficou com muita dificuldade de locomoção. Por isso, ela decidiu comprar um triciclo. E pra isso, foi procurar ali um site, com diversos modelos, diversas condições de pagamento, de preços. E aí, ela não esperava passar o que ela tá passando. Quando a senhora foi atrás de um site, onde que a senhora encontrou esse site que a senhora depois comprou o triciclo e não recebeu? Eu encontrei ele no Google. E tinha lá toda a política de devolução, né, das peças do veículo, se viesse com algum defeito. E o estorno também, tudo perfeito. Aí, a minha filha pesquisou durante dois dias, minha filha e meu filho. Consegui aí, conversando todos os dias, né. E aí, já era conversando, não dentro do site, mas pelo WhatsApp. Pelo WhatsApp, justo. A compra só é feita pelo WhatsApp. E nisso, quanto que era esse triciclo que a senhora gostou? No mercado aqui em Goiânia, loja física, ele tava de R$ 11,900. E lá no site, eles falavam que era quanto? R$ 5 mil. Menos da metade do preço? Menos da metade. E se eu fizesse um PIX, se fosse com PIX, ele tinha 15% de desconto. E nisso, como é que a senhora fez pra conseguir o dinheiro pra fazer esse PIX, esse pagamento? Eu fui no banco e peguei R$ 3 mil e pouco. R$ 3 mil e R$ 600,00, na verdade. E falei, pronto, agora vamos. Pra pagar em quantas vezes? Os R$ 3 mil e R$ 600,00 que a senhora pegou de empréstimo. Um ano pagando R$ 540,00. E eles falaram que em quanto tempo faziam a entrega? Era de 7 a 15 dias. E aí, quando vocês tentam entrar em contato pelo WhatsApp com a empresa, o que vocês obtêm de resposta? Nada. Nada. Eles veem, eles ouvem todos os áudios, visualizam as mensagens, mas não dá retorno nenhum. E quando vocês ligam pra empresa no telefone que tá no site deles? Ninguém atende. No site de reclamações, são dezenas de queixas. A impressão é que tudo, site, canais de comunicação, tudo montado para um grande golpe. Olha só todo o contato que ela teve com eles. Inclusive, eles bloquearam ela. Foi toda feita aqui, a venda, olha só. Entregue em tantos dias, todas as especificidades, tudo foi colocado. E aí, segue, olha, conversa longa. Até o momento que é feito o Pix. Foi enviada a chave para ser feito. E tá aí, olha, o comprovante do pagamento. E olha só, a partir disso aqui, ó. Aqui ela já percebeu o que que tava acontecendo. Essa empresa, ela fica, de acordo com o site deles, lá em Santo Amaro, que fica no estado de São Paulo. E tem o telefone aqui. Nós vamos tentar entrar em contato com eles. Sua chamada está encaminhada para a caixa postal. Caiu, deixa eu mandar uma mensagem, porque eles estão online, inclusive. Boa tarde. Aqui é Douglas Branquinho, da Record TV Goiás. Nós estamos produzindo uma reportagem sobre uma cliente de vocês que teria comprado um triciclo. E ela recebeu uma proposta, uma promoção de que pagando via Pix, ela receberia um desconto. Ela fez esse Pix, eu tenho o comprovante aqui em minhas mãos. E ela nunca recebeu o produto. Eu fico aguardando a resposta de vocês. Tudo bem? Obrigado. Vamos aguardar. Obrigado.